E vai acabar, 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 finalzinho, amigos do Brasil, zero a zero, grito de campeão, vai ecoar o novo aqui do Bineirinho. O Everson vai ganhar mais alguns segundos, o banco do Galo todo à beira do gramado querendo comemorar o título, Mário. Atenção, apita o árbitro, termina o jogo! Dale, 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 galão da massa, é o campeão mineiro 2021! Parabéns, galão da massa, o melhor na primeira fase, o melhor na semifinal, o melhor na decisão, é campeão mineiro, galão da massa, parabéns meu galão querido! Que seja o prenúncio de um gremiano, que seja o prenúncio de um mano de grandes vitórias, principalmente na Copa Libertadores da América, que já está em ação! Vem aí o Brasileirão, Copa do Brasil, o Galo começa muito bem, é campeão, é campeão! E foi assim que o Galo garantiu seu título de número 46 no Campeonato Mineiro, pra festa, pra alegria da massa atleticana, o Galo mais uma vez é campeão mineiro! Eu quero o seu recado, a sua participação, você é torcedor atleticano em qualquer lugar do Brasil, do mundo, tá na Europa, tá nos Estados Unidos, tá na Ásia, na África, tá na Oceania, já tá amanhecendo domingo na Austrália, por aí, já tem atleticano comemorando em outros lugares do mundo? Quero o seu WhatsApp, mande pra cá, pelo nove nove meia cinco um, nove meia cinco sete, solta o hino do Galo, o Galo é campeão, a massa atleticana tá fazendo a festa! Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria, É do Panze, quadragésimo sexto título do Galo, numa final que não foi brilhante pra ninguém, ninguém fez um grande jogo, nem no primeiro, nem no segundo, não tivemos assim um jogador que brilhou exponencialmente, mas quando cê pega o geral da competição, o Atlético foi o melhor time do Campeonato Mineiro. Ô João, um abraço pra você, pro ouvinte que já está ligado no bastidores, na verdade são quinze jogos, né? O Atlético são dois da final, dois da semifinal e mais onze da primeira fase. O Atlético foi o melhor time do campeonato, jogando com reserva, com misto, com time titular, perdeu o clássico pro Cruzeiro, ganhou do América na primeira fase e passou muito bem na semifinal no primeiro jogo. Os dois jogos das finais são jogos típicos de finais, a gente viu do Paulista, né? No meio de semana, um jogo chato pra danar também. Você sempre me disse aqui que o Campeonato Mineiro dá recados. Qual recado o Mineiro deu pro Atlético, qual recado deu pro América e qual recado deu pro Cruzeiro? Ô João, pro Atlético, que é o campeão, acho que de uma defesa um pouco mais consistente do que aquela que a gente se acostumou a ver. O Atlético não tomou gol de novo, na Libertadores tem tomado poucos gols também. Acho que o Cuca, nesse início de trabalho, ele tá tendo muito carinho com o sistema defensivo do Atlético. O Igor Rabelo crescendo muito. Então, acho que o sistema defensivo do Atlético, em relação aos últimos anos, evoluiu muito. E o Campeonato Estadual dá esse recado. O América, falei agora há pouco na transmissão, a gente comentando, eu e o Léo, acho que o América nunca chegou tão preparado pra disputa de uma Série A como chega esse ano. Pra permanência, o Campeonato Brasileiro do América é outro. Não tô falando que o América chega preparado pra ser campeão, nem pra ganhar a Libertadores. Não é igual o Carzinho, aquela vez que falou assim, nós vamos brigar pela Libertadores. Não. Não é não, né? O América chega preparado pra uma permanência. Ele se classificou numa Série B, 15 pontos à frente do quinto colocado, não foi campeão por um gol, chegou ao final do Campeonato Mineiro com autoridade, vendeu caro na Copa do Brasil, foi semifinalista, eliminou Internacional, vice-campeão brasileiro, Corinthians, quase tiro Palmeiras, enfim. É um time muito bem montado, tem suas deficiências, mas o Campeonato Mineiro serviu pra mostrar mais uma vez padrão de jogo e reforçou o elenco. Hoje o América tem um banco mais qualificado. E pro Cruzeiro fica aquela questão, o Cruzeiro precisa de mais peças com qualidade. Felipe Conceição conseguiu dar padrão ao time, mas quando ele olha, quando ele precisa de um jogador que faça algo diferente, eu sei da situação financeira do clube. Mas o Cruzeiro não tem esse diferencial. Ô Edu Pazzi, o jogo de hoje não foi um jogo excepcional, mas já foi bem melhor do que o primeiro. O goleiro do América fez um primeiro tempo espetacular, ele fez duas defesas do Cavicchioli. A primeira defesa que ele fez ali com quatro, cinco minutos do primeiro tempo, aquilo ali é defesa de Copa do Mundo, viu? Defesa do Igor Rabelo. A bola cruzada bate e ele assim, a queima a roupa, a dois metros do lance, é defesa de Copa do Mundo. Bem posicionado, atento, com reflexo, fez um defesasso. E depois um chute cruzado. Cheio de gente na frente. Bola baixa, rasteira, dificílima, belíssimo o primeiro tempo. Ganhou o melhor em campo pela rádio. Do goleiro do América, pra mim também foi o melhor em campo, é o que eu ia te dizer, pra mim foi o melhor jogador do jogo. E o América depois teve a grande chance, nesse lance aí, de sacramentar o que seria o título americano. O América teve um pênalti e esse lance aí poderia ter dado o título para o América de campeão mineiro. Zé Ricardo, ele domina pela meia esquerda, se manda, vai embora, toca pra Rodolfo. Rodolfo tenta fazer a passagem, abre a bola lá na frente. Pênalti! Tá dando o pênalti do Igor Rabelo pra cima do Felipe Azevedo. Ele deu um choque, um empurrão ali do Igor Rabelo, pênalti pra América. Meu Deus, pênalti para o América e foi dentro da área, hein? Artilheiro do campeonato mineiro, Rodolfo na bola. Pênalti para o América. Rodolfo tomou posição, vai pra bola na trave! E na sequência, falta para o Atlético dentro da grande área. Essa aí era a grande bola pro América mudar a sua história e sua sorte nesse título, né? Foi a bola da final dos dois jogos, a grande chance e o Rodolfo desperdiçou. Um pênalti polêmico, lance de interpretação, pura interpretação, ombro nas costas. Vamos parar com esse negócio de interpretação, foi pênalti ou não foi? Pra mim não. Pra mim também não. E o que ele não deu pra mim foi mais pênalti do que o que ele deu no finalzinho do jogo. Eu teria marcado o pênalti no final do jogo também. E aí, nós temos que destacar, dois erros não fazem um acerto. Ah, ele errou no primeiro, aí depois no segundo ele errou e compensou. Não, ele errou duas vezes. Duas vezes, ele errou duas vezes, uma contra o Atlético e uma contra o América. Uma arbitragem bem ruim. Mas sabe o que chama atenção, João? Tem VAR. O árbitro de campo no primeiro lance assinala pênalti, o de vídeo faz a revisão. Pra ele também foi, porque o Felipe não foi pro monitor. Eu tava ouvindo você e o Léo Figueiredo no final da jornada e eu concordo um pouquinho com cada um. Você cobrou mais que tivesse acompanhado o VAR, que tivesse ido ver o VAR lá na telinha, na caixinha. Pelo que eu entendi, né? Não, foi o Léo. Foi o Léo, então. E um dos dois, um falou que tinha que conferir e o outro entendeu que não tinha. E aí eu quero dar um pouquinho de razão pra cada um. Porque é o seguinte, eu acho que você tá numa decisão de campeonato. A sua opinião é igual a minha. Você gasta com o VAR. Você tem que ir lá olhar. A sua opinião é a mesma minha. Mas aí eu também lembro do outro lado. A gente não vive enchendo o saco e reclamando que o jogo fica muito parado, que o VAR tem que ser utilizado de maneira mais dinâmica. Mas pensa. A gente não fala isso. Mas pensa. Olha só. O protocolo manda o seguinte. O hábito de campo não deu pênalti. Há revisão. Se pro vídeo também não foi, ele não tem que ir no monitor. Se ele deu. Se pro vídeo também foi, ele não precisa ir pro monitor. Mas era o último lance do jogo de uma final de campeonato. Polêmica. Cara, eu... Oi, Emerson. O que você achou? Tô com você. Pra mim não foi. Tá bom. Mas eu vou ali dar uma confiança. Mas é... Isso eu acho que é uma coisa que o futebol tem que aprender com outros esportes. O vôlei tem. O futebol americano tem. O basquete tem. Se chama desafio. O técnico tem o direito de pedir o desafio no lance. E pedir a revisão do lance. Mas você ouve a revisão. Não. Mas a revisão de falar, ó, quero que pare e vai lá olhar no quadradinho. Essa revisão. Isso ainda não tem no futebol. Tinha que ter. Tinha que ter. Seria bom que tivesse. Seria importante que tivesse. Mas aí ia parar muito, né, João? Não, mas aí você estipula a quantidade. No vôlei é estipulado. No futebol americano. No basquete. E no basquete tem mais. Quando você está nos dois minutos finais da partida. Lá no quarto quarto. Nos dois minutos finais. Se tem um lance polêmico. É obrigatória a revisão. Sim. É obrigatória. O árbitro tem que revisar. Então acho que também poderia ter. Ali nos cinco minutos finais. Se eu sou o Felipe eu teria ido. É obrigatória a revisão. Se eu sou o Felipe eu teria ido. Agora. Não teve jogo, né, João? Quarenta e três faltas. É muita falta. É quase um tempo inteiro de falta. Meu amigo Bruno Miranda. Que é vereador aqui em BH. Mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Que o torcedor gosta de ver aquele galo pra cima. Pra frente atacando. Mas que não pode não compreender a postura tática de um time que jogava com o regulamento. E que o regulamento deu certo pro galo. Eu falei no meu comentário. A gente que é comentarista da Itatiaia, de uma TV Globo. A gente não comenta pra treinador, pra analista de futebol. A gente comenta pro grande público. Aquele que gosta do futebol como entretenimento. Foi um jogo tático de Lisca e Cuca muito inteligente. Os sistemas defensivos funcionando. Mas em termos de entretenimento, João, o jogo foi muito ruim. É isso que o torcedor reclama. Agora, é final de campeonato. Final é assim. E eu concordo com você, sabe? Olha, e aí eu acho que tem que entrar a Federação Mineira. Departamento de Arbitragem da Federação Mineira. A direção da Federação Mineira. Pra falar o seguinte. Meu amigo, nós estamos gastando com o VAR aqui. Pô, nós brigamos pra ter Arbitragem Mineira. Estamos gastando com o VAR e você não vai olhar o VAR? É o último lance do jogo. Sabe? Então, assim, a Federação Mineira tem que cobrar isso do seu árbitro. A Federação Mineira bancou a Arbitragem Mineira. Que normalmente os clubes não gostam. Botou o VAR na final e o cara não usa. Então, assim, o Juliano Lopes Lobato tem que dar uma satisfação pública. A Federação Mineira tem que ter um posicionamento público. Porque a gente... Eles seguiram o protocolo, João. Era o último lance do... Essa vai ser a justificativa. Mas essa vai ser a justificativa. Nós seguimos o protocolo. O árbitro de vídeo de campo concordaram. Ele não tem que ir no monitor. Mas é o que eu tô falando. Se eu sou o Felipe, o último lance do jogo, meu amigo. Emerson, você concorda? Não foi? Não, pra mim também não foi. Tá, mas eu vou dar uma olhadinha. Uma última olhadinha só pra eu me certificar que realmente não foi. Tá lá pra isso, pô. Tá lá pra isso. 8h22, a Itatiaia não para. Ainda no clima, no pique, no clássico do pós-jogo. Vamos aos vestiários. O América falando, o Atlético falando. Primeiro, o Marcos Salun, presidente do América. Soltou uma posição pública do clube sobre a arbitragem. Vamos ouvir o que disse o Salun. Primeiro, boa noite aos esportistas mineiros. São muitos anos de experiências, muitos anos vividos. E a gente sempre vive mais do mesmo. Eu brinquei lá no América que chegar à final já é um grande passo. Ganhar é muito mais difícil. A gente já sabe por quê. Já evoluímos esse ano com o VAR, mas não foi suficiente. Faltou coragem. Mas eu quero deixar um recado à torcida do América. Primeiro, parabéns pelo trabalho desse ano aos nossos jogadores. A torcida tem que se orgulhar disso. Parabéns ao Rodolfo, que fez vários gols de pênaltis no momento decisivos. Estava com a cabeça baixa. Mas ele é o nosso artilheiro. E ele sabe que nós vamos reconhecer o trabalho dele mesmo com a perda do pênalti. Parabéns ao Atlético pelo título. Mas eu quero dar uma informação. O América vai solicitar à federação o áudio do VAR. Porque não é... Eu falei isso com o juiz depois do jogo. Não é possível que um juiz não vá ver um lanche com a contudência que foi. Ele viu que foi pênalti. Ele viu que houve um empurrão. E foi convencido pelo VAR sem ver as imagens. Foi o que ele nos disse. Impossível isso acontecer. Então, eu quero que a torcida do América saiba. Eu não vou me desgastar mais. Já entrei em campo. Já fui punido. Já xinguei muito. Não vou me desgastar mais. Porque é sempre do mesmo jeito. Eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Falta coragem e arbitragem para fazer o que é certo. E hoje foi provado isso. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para a torcida do América... É que, além de dar o parabéns para a torcida, para o nosso grupo... É que nós vamos pedir o áudio do VAR. Nós queremos saber o que aconteceu... E responsabilizar as pessoas que fizeram o que fizeram com a gente. Segue a vida. Nós temos preocupação com o campeonato brasileiro. Nós sabemos disso. O Eulio fez uma bela palestra depois do jogo. O Liska fez uma melhora ainda no vestiário. Tá certo? Segue a vida. O Améga está com foco no campeonato brasileiro. Obrigado. Aí, o eterno presidente americano, Marcos Salum... Hoje é o homem do futebol, né? A nomenclatura correta para tratar o Salum é essa. É o homem do futebol. Mas é o eterno presidente americano. O América tem dois presidentes eternos. O Salum e o Afonso Celso Rásio. Enquanto existirem, serão presidentes do América... Mesmo que de maneira simbólica, né? Tá certo, o América, de pedir o áudio do VAR? Tá. Eu acho que o áudio do VAR deveria ser liberado para... No dia do jogo mesmo, né? Para as direções, para os clubes. Para não haver nenhum tipo de desconfiança. Salum é um dos maiores dirigentes da história do futebol mineiro. E eu acho que ele foi muito ponderado. E a Federação Mineira não tem porquê não liberar o áudio. O técnico Kuka avaliou a vitória e o título do Galo. Tem que ser muito comemorado porque foi muito difícil. É um título em que ele premia a melhor equipe no geral. Melhor ataque, melhor defesa. Time que fez mais pontos, né? E dois jogos muito duros. No final não foram jogos muito vistosos. Porque são jogos que podem ser decididos nos detalhes, né? Como foi um detalhe, o pênalti a favor do América. E nós, durante a partida, no primeiro tempo, tivemos chances claras para fazer o gol, né? O Cavicchioli fez defesas muito importantes. Se a gente sai na frente, é muito mais tranquilo o jogo. E o jogo 0x0, ele fica aberto até o final. E sujeito a qualquer bola, definir um título. Um jogo controlado, eu achei, né? Você correu pouquíssimos riscos e é uma decisão. Não me lembro, assim, do América ter tido uma grande chance para fazer o gol. Exceto o pênalti, que é interpretativo. Um comentarista fala que foi, o outro fala que não foi. Então, a gente não pode nem falar, né? E nós tivemos a sorte da bola não entrar. E esse último lance, né? Que o América questiona, mas é uma bola também. Não foi uma jogada trabalhada que o América tenha feito para fazer o gol, né? Uma bola, um cruzamento no final do jogo, em que a gente poderia ter tirado esse cruzamento. E não teria tido nenhuma chance clara que o América tivesse. E em contrapartida, nós também não tivemos grandes oportunidades, mas tivemos um controle do jogo, uma posse de bola maior. A gente tem que analisar, quando você joga uma decisão, você está jogando cinco jogos em doze dias. Cinco jogos em doze dias. Ah, você poupou o time. Você poupa parte do time. Mas você tem a viagem. É oito horas para cá, oito horas para lá, mais duas, três de aeroporto, mais uma, duas de ônibus para ir e para voltar. Isso dá um desgaste grande. E nesse tempo, o adversário teve só o galo para treinar. Então, é uma diferença grande. Essa conquista, ela foi valorizada pelo América, que fez duas grandes partidas também. O técnico Kuka respondeu sobre a importância dessa conquista para o trabalho dele à frente do galo e avaliou também o momento da equipe. Hoje não foi um jogo assim que você tem algum jogador nosso por destaque. Nós não fomos o time que jogou esses últimos jogos da Libertadores com aquela volúpia toda. Lógico que tem fatores que influenciam nisso, né? E eu não vou ficar aqui falando de novo em doze dias, cinco partidas. Mas a gente está muito contente com a entrega que esse pessoal tem hoje. Você já tem mais ou menos um time titular na ponta da língua. Você sabe quem são, as peças que entram também. Lógico que você vai perdendo algumas durante a competição e ganhando outras, como a gente ganhou na quarta-feira, na quinta-feira, na quarta, aliás, lá no Paraguai, a entrada do Marrone, que jogou muito bem. Isso é um exemplo só que eu estou dando. E tem tantos outros, né? E assim, para resumir para você, o Campeonato Mineiro, ele não vale nada, né? Ele não vale nada. Perde ele para você ver o quanto que ele vale. Vale mais do que a Copa do Mundo. Então, hoje é capaz de... Ah, mas ganhou o Mineiro por obrigação. Lógico, eu sei que a gente tem e tinha a obrigação de vencer o Mineiro pelo investimento, pelo plantel que tem. Mas você disputa, jogo é jogo. E não é porque você tem o maior investimento que você vai ser sempre campeão. Senão, o Leicester não seria campeão da Inglaterra, o Paulista de Jundiaí não seria campeão, nem o Santo André de Copa do Brasil. Porque tem os times organizados, como é o América. Um time também cascudo, que vai fazer bom campeonato aí no Brasileiro. E o técnico Cuca foi questionado sobre o futuro, os próximos passos, o que vem pela frente no Galo. Ele se disse feliz com o elenco que tem e com a avaliação do que foi feito até aqui. Eu estou muito contente com o elenco, lógico que... E as coisas que a gente tem que avaliar, a gente avalia internamente, né? Não venho aqui eu falar em avaliação do elenco. Isso seria descabido, mas a tua pergunta é boa. Agora, nós, junto com o Rodrigo, vamos avaliar o elenco. Assim que acabar o jogo de terça-feira, a gente tem uma folguinha, né? Que daí você começa o brasileiro, mas a Libertadores, ela dá um tempo. E aí dá pra dar uma avaliada grande, que a gente tem cinco jogadores convocados. Também, de repente, você tem alguma lacuna que você veja que pode ser interessante. Então, nós vamos avaliar com cuidado, eu mais o Rodrigo, o pessoal do futebol. E se o técnico Kuka, o que você destaca? O que você ressalta, Edu Panze, no trabalho do Kuka, na fala do Kuka? Eu concordo muito com ele. Essa frase que ele disse é do Luxemburgo. Campeonato Estadual não vale nada, até você perder. Quando você perde, você descobre o tanto que ele vale. É, a gente questiona o modelo, o formato de campeonato estadual, mas enquanto ele tá aí, com esse modelo, com esse formato, principalmente aqui, falando de Minas, é sempre obrigação pra Atlético e Cruzeiro vencerem nos campeonatos estaduais. E quando chega numa decisão contra o América, que hoje tá jogando uma Série A de campeonato brasileiro, o torcedor precisa entender. E eu acho que eu destaco essa fala do Kuka, quando ele fala da qualidade do América, e que o América tem tudo pra fazer um bom campeonato brasileiro de Série A. O América vendeu muito caro esse título pro Atlético, e tem jogado bem. É um time certinho, um time com padrão, o Lisca é um baita de um treinador. Então, não dá pra questionar. O Atlético teve a dificuldade que a gente já imaginava diante do América. E quando teve a bola no jogo, o Atlético foi melhor. Os dois times marcaram muito bem, as defesas sobressaíram, mas quando ambos tiveram a bola, o Atlético se destacou, foi melhor, tanto que o Cavicchioli foi fazer grandes defesas. Vamos pro outro lado, o vestiário americano, a Itatiaia acompanhando tudo. O mergulho da Itatiaia nos vestiários. O técnico Lisca fez um balanço em coletiva da conquista do Atlético, o América ficando com o vice-campeonato mineiro, e ele na bronca com a arbitragem. Primeiramente, o campeonato mineiro muito bem, muito bem feito, parabenizar todos os clubes que participaram, as equipes do interior muito fortes esse ano, a todos os treinadores, Emerson Ávila, o Vaguinho Dias, o Pivete que já não está mais na Tombense também, o Jacomini, o Eugênio, o nível foi muito alto mesmo. Parabéns ao Atlético e o Pouso Oleg que vieram da segunda divisão, fizeram uma grande competição. Parabenizar o Atlético Mineiro, sua diretoria, esses jogadores, comissão técnica, a Cuca representando todos eles, torcida enorme que o Galo tem, mais um campeonato, parabéns. Vocês são muito fortes aqui em Minas Gerais, parabenizar a Federação Mineira pela organização do campeonato, um campeonato muito legal, muito bem feito, foi inteligente de trazer o jogo para sábado, dimensão do Brasil inteiro. Só que, o que eu vou falar para vocês? Porque eu vou falar aqui, depois eu vou ser julgado, eu vou ser suspenso, esse cidadão aí que apitou o jogo, é a segunda vez que ele tira o América Mineiro em relação ao Atlético Mineiro. O ano passado, todo mundo viu, o lance do jogo passado, a expulsão, mostrou que o ano passado ele errou demais, naquela primeira bola, quando o Ademir ia entrando e o Júnior Alonso puxou, ele não quis deixar o Atlético 1 a menos. E hoje ele está fazendo uma arbitragem muito boa, respaldada por mim, só que agora eu acabei de ver o lance ali atrás, não tem discussão, não tem discussão, é o lance sem discussão nenhuma, ainda mais com o VAR. Então a gente lamenta muito, que o campeonato foi manchado, nesse final. A Federação Mineira também, na questão das inversões de mandos, eu tenho certeza que no ano que vem, isso não vai se repetir, porque é uma vantagem, é um desequilíbrio técnico muito grande para a equipe que não vai jogar no interior, e nos últimos dois jogos tinha vantagem. Então, desequilibra todo o campeonato para todos os times, não só para o América, o América estava na final, mas o outro time que estivesse na final também teria esse desequilíbrio técnico. Então a Federação Mineira tem que repensar isso, não pode favorecer um clube em detrimento dos outros 11, que foi o que aconteceu o campeonato inteiro. O Atlético não tem nada a ver com isso, quem seria eu para botar em dúvida a grandeza do Atlético, os títulos, a qualidade do seu grupo, hoje é o time com melhor campanha na Libertadores. E fica o sentimento de poder mais, né, Romano? Perdemos um pênalti, tivemos um pênalti sonegado muito claro, o Brasil inteiro viu, vai falar, e eu acho que o senhor Felipe tem que procurar uma outra coisa para fazer. Agora ele vai apitar com a Copa do Brasil, jogos importantes, mas aqui em Minas Gerais, infelizmente, ele tem sido muito incompetente nos jogos, e hoje, não só ele, mas o VAR também, o Emerson, o Ricard, são os caras de alto nível aí também, apitaram bem, mas hoje vocês erraram feio, era só chamar o juiz para ver o lance, há um empurrão com as duas mãos do Igor, no Eduardo, Eduardo inteiro para fazer o gol, não sabíamos também se íamos fazer o pênalti ou não, o Emerson, grande goleiro, nós já erramos um, podia errar, não quer dizer que a gente ia fazer o gol, mas o que tem que ser dado, tem que ser dado. Senti até um constrangimento dos jogadores do Atlético, pela maneira que foi, todos eles, dois ou três ali me confessaram que foi pênalti, eu não vou falar os nomes, mas me confessaram. Então fica esse sentimento, também de orgulho do time ter jogado de igual para igual, ter podido ganhar os dois jogos, ver o Atlético Mineiro com toda a sua fungência, seu investimento, valorizando o pós, fazendo o cera, segurando o jogo nas duas partidas, acho que foi dois jogos bem pareiros também, jogados na bola, não temos nada a falar do time do Atlético Mineiro. Eu estou imaginando a cena, o Liske entrando em campo e o jogador, professor, foi pênalti ali, só não conta para ninguém que eu te falei. Não precisava dessa, e é que, foi mais um ano atípico, quando o Liske reclama dessa inversão de mano, se eu não estiver enganado, patrocinesse, a cidade fechou, não podia ter futebol em patrocínio, aí teve que escolher de última hora, então tem que pesar, a gente está em um ano de pandemia. Foi um ano atípico, se tem alguém que não pode reclamar isso, é o Liske, porque se ele reclama dessa, entre aspas, folga que o Atlético teve com inversões de campo, de não ter que viajar, compensação, o Atlético estava disputando uma Libertadores, em que no meio das finais do campeonato, teve que fazer duas viagens para o exterior. E decidiu a classificação. Sabe? Então, assim, não tem razão de ser essa reclamação do Liske. Ainda teve aquele jogo do spray, né? Aliás, eu quero dizer uma coisa para o Liske, eu acho o Liske um belíssimo técnico, um grande profissional, cara que vai ser grande aí no futebol brasileiro, sabe montar time, os times do Liske jogam bom futebol, mas com sinceridade, o Liske está ficando muito chorão, muito chato, assim, não tem um jogo que não tem uma coisa do Liske, uma polêmica, um disse-me-disse, uma reclamação, uma coletiva com fio desencapado, não tem uma, cara. É, e... Sobretudo, tudo, tudo, formam-se polêmicas em torno do Liske. Se ele acha que o Felipe, o hábito do jogo, errou no lance do pênalti, aí por isso ele manda ele procurar outra profissão, e na mesma frase ele fala que o Rodolfo errou o pênalti, mas cabeça erguida, ele fez grandes jogos, pô, não dá deselegante também com o hábito, né? Não, mais do que deselegante, assim, é incompreensível. O jogador dele não tem que procurar outra profissão que errou, e o árbitro, porque errou, tem que procurar outra. E errou porque ele acha que errou. tem uma diferença, né? O árbitro não é profissional, e o jogador do Liske é. O jogador do Liske come, dorme, veste, viaja, e recebe como profissional. O árbitro não, viu, Liske? É professor de educação feliz. O árbitro é amador, né? Ele não é profissional como seu jogador. Então, o seu jogador, Liske, esse sim profissional, que é pago pra treinar todo dia e acertar uma bola dentro daquele caixote gigantesco, ele errou. Ele sim é profissional, e ninguém aqui tá tirando a história do Rodolfo, ou pichando aí a imagem dele. perde pênalti, perde pênalti, Mas é uma bobagem sem tamanho o Liske falar que, olha, o árbitro errou, não serve, e o meu jogador que errou tem que levantar a cabeça. Quem é profissional na história é o seu jogador, viu, Liske? Não é o árbitro, não. O árbitro é amador. E o Liske tá fazendo um grande trabalho, João. O América jogou dois jogos de final de campeonato com um time que é o líder geral da Copa Libertadores da América e não perdeu nenhum. E vendeu muito caro. Então, o trabalho é bom. E é isso que me entristece na questão do Liske hoje. Porque ele anda tão tumultuado em coletiva, em entrevista, em beira de campo, em pós-jogo, que isso tá chamando mais atenção do que o que interessa de verdade, que é o trabalho dele que é bom. É um grande técnico, tem qualidade, preparado, mas precisa serenar um pouco, né? A gente, quando acaba o jogo, a gente já fica projetando nossa, o que vai ser o choro do Liske? Tá assim, ó. Oito e quarenta e quatro é o Bastidores pela Itatiaia neste fim de jogo de Atlético e América. O Galo mais uma vez campeão mineiro, mais uma vez levantando o caneco estadual. Vamos falar com Cláudio Rezende, Cláudio, me conte do Vestiário do Galo, feliz com o título mineiro. Boa noite. Boa noite. João Vitor Xavier, amigos do Bastidores da Itatiaia, torcida atleticana fazendo festa com mais um título mineiro. segundo seguido, né, João? E muitos jogadores do atual elenco levantando esse troféu pela primeira vez. O goleiro Everson, Nátio Fernandes, Hulk, o Dodô, né, que foi peça importante nesse time do Atlético, Eduardo Vargas, que no ano passado já chegou mais no fim da temporada, são alguns desses atletas. O técnico Cuca já falou aí que o Atlético vinha de uma sequência muito forte, ficou devendo na final, o futebol, ficou sim, mas também teve um time competitivo, não sofreu gols e vem melhorando na defesa. O técnico Cuca sentiu ali na entrevista que era importante vencer esse campeonato mineiro por toda a pressão que o Atlético tinha, né? Maior investimento, tinha vantagem na decisão e conseguiu. Agora, bola pra frente, seguindo a Libertadores da América, terça-feira, já tem compromisso no Mineirão mesmo contra o Laguaira. agora é o seguinte, João, o Galo tem só amanhã e segunda-feira pra se preparar pro duelo contra o Laguaira. Terça-feira, Libertadores, o Galo só depende dele, se vencer o jogo, será o melhor entre todos os classificados para as oitavas de final da competição. Nem tempo pra comemorar, quem sabe hoje um pouquinho à noite, amanhã os atletas também ainda curtindo esse título estadual, mas segunda-feira o bicho pega, na terça tem Libertadores. João Vitor. O Cláudio disse uma coisa que é verdadeira, viu Edu Panze? O Atlético entrou no campeonato meio que com a faca no peito, com obrigação de ser campeão. Então, se o Atlético não ganha, ia ser muito questionado. Então, se não é um título pra ter aquela festa, pra parar a cidade, nós vimos que, né, não mexeu muito com a cotação do dólar, mas se perde, aí mexeria demais. eu não gosto muito da palavra obrigação não, João, mas lá no início do campeonato estadual, na turma do bate-bola, quando fui perguntado sobre favoritismo, eu falei, ó, o Atlético é favorito a ser campeão com o time reserva, com o misto e com o titular. Eu já tô jogando a pressão em cima dos caras, e é uma pressão que o Atlético, ele absorveu muito bem, ele sabe, ele tá ciente. E que era uma pressão natural, gente. Exatamente. É o maior investimento do campeonato estadual, é o time que mais gastou pra montar elenco, o Atlético era, sim, favorito e cumpriu sua obrigação, venceu. Exatamente. Venceu, venceu bem, com dificuldades na final contra o América, mas foi o melhor time do campeonato. Oito horas, quarenta e oito minutos em Belo Horizonte, Emerson Romano, e pelo lado do América, Romano, como é que tá o pós-jogo do Coelhão? Boa noite. Boa noite, João, boa noite também pra quem nos acompanha aqui no Bastidores, estamos voltando do Mineirão pra falar ainda desta perda do título do América para o Atlético, um final de jogo conturbado, muita reclamação do América quanto ao pênalti, reclamação pra cima do árbitro da partida, do pessoal da Federação Mineira de Futebol, então, ainda cabeça quente, o América chateado, mas o América que, por outro lado, enaltece a campanha que o time fez, enaltece tudo aquilo que o América já começou a fazer nesta temporada, uma temporada importantíssima para o Coelho, uma temporada em que o América vai buscar pela primeira vez na era dos pontos corridos, a manutenção de uma temporada para outra na elite do futebol brasileiro, o América ainda não conseguiu, 2018 bateu na trave aquele último jogo contra o Fluminense, mais uma vez um pênalti na vida do América, né? Naquele pênalti o Luan bateu e o goleiro do Fluminense acabou defendendo e agora o pênalti que poderia mudar a história do Rodolfo ficou no travessão do goleiro Everson do Atlético. É um momento de lamentação falando em Rodolfo ele recebeu o troféu de artilheiro do Campeonato Mineiro o América não tinha o goleador máximo da competição isolado há 10 anos quando o Fábio Júnior em 2011 ficou com 13 gols marcou 13 gols então o América tem algum motivo para comemorar sim aí muita gente pode dizer mas 2018 teve também o Ailon só que o Ailon dividiu a artilharia com o Ricardo Oliveira que na época estava no Atlético desta vez não o Rodolfo artilheiro absoluto recebeu o seu troféu muito chateado e aí vai passar a noite toda lamentando ele queria esse gol e queria esse título para contemplar aí o seu aniversário ontem marcou 29 gols e fica aquele alerta né João para a diretoria para a comissão técnica americana essa questão envolvendo os gols que o América deixa de fazer em momentos decisivos liga o sinal de alerta para a Série A do Campeonato Brasileiro o América vai pegar gigantes como é o caso do Atlético vai pegar o Palmeiras por exemplo o Flamengo já é na terceira rodada o Palmeiras nos cinco primeiros adversários e clube grande meu amigo se você tiver uma oportunidade tem que botar para dentro tem que colocar na casinha como dizia o nosso saudoso Fernando de Campo Sassos então o América vai ter que ir ao mercado já tinha falado isso e agora mais ainda para buscar um matador um cara que se a bola aparecer por ali ele complete para as redes porque o Rodolfo não tem esse perfil o Ribamar muito menos aliás o Ribamar fez foi raiva hoje viu João vamos pular a página do Ribamar você quer comentar sobre o Ribamar dois lanços um ele pisou na bola o outro ele cabeceou de quina vamos pular a página né Romano